Sabe, Senhor, que na vida sempre temos tudo, tudo dado. Por isso, aqui estou, pronto para ser, ser ajudado. Senhor, eu te entrego com todo o coração, eu nunca fui tão sincero, não sei mais o que fazer. Sem Ti eu não sei viver, ouve o meu coração, Senhor, dá-me a Tua mão. Sei, Senhor, que não posso ter tudo o que quero. Oh, que gosto, por isso, peço-te a Ti, que me bebes sempre, sempre contigo. Senhor, a Ti me entrego com todo o coração, eu nunca fui tão sincero. Não sei mais o que fazer, sem Ti eu não sei viver, ouve a minha oração, Senhor, dá-me a Tua mão. Oh, que gosto, por isso.